Atenção associado e associada metalúrgica, já estão disponíveis no cartão Fidelidade SMC os créditos acumulados referentes às compras do período de novembro de 2015 a outubro de 2016. Os créditos deste período somam mais de 500 mil reais e vão beneficiar cerca de 8 mil trabalhadores de mais de 270 empresas de Curitiba e região metropolitana. Acesse o cimec.com.br barra fidelidade, confira seu extrato e aproveite!